E o presidente Bolsonaro recorreu da decisão do ministro Dias Toffoli e pediu que o plenário do STF julgue uma ação contra Moraes. A repórter Sabrina Pires tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Ô Luciana, Alete, boa noite a todos. Então essa é a terceira investida do presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias para que o ministro Alexandre de Moraes responda por abuso de autoridade. Primeiro, o presidente fez uma representação na Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras ainda não avaliou e não definiu se vai arquivar esse pedido. Depois, o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal e fez uma notícia crime que o ministro Dias Toffoli acabou rejeitando na semana passada. Agora, nessa terceira movimentação, o presidente Jair Bolsonaro pede que essa decisão de Dias Toffoli seja revista e que o plenário avalie esse pedido de notícia crime. Enfim, é essa terceira vez que o presidente começa essa nova escalada contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, já que ele, no terceiro, no próximo semestre, vai assumir o Superior Tribunal Eleitoral durante justamente as eleições e mesmo depois daquele cumprimento cordial na semana passada, essa nova escalada retomou aí. Voltamos ao estúdio. Obrigado, senhor.